Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês os personalizados que eu fiz e que estão prontos, tá? Para o aniversário do meu filho Davi, de 4 aninhos, no tema Patrulha Canina, tá bom? Se você quer conferir tudinho que eu fiz, continue este no vídeo! Bom, o primeiro personalizado que eu fiz foi esse potinho de requeijão, tá bom gente? A maioria dos personalizados que eu vou estar mostrando para vocês, eu gravei vídeo de passo a passo, tá? Vou estar deixando o link da playlist no final desse vídeo, porque lá vocês vão encontrar todos os vídeos, tá? Então, eu fiz dois desse daqui e fiz dois desse daqui, tá bom gente? É bem facinho de fazer e ficou bem lindo Também fiz, gente, esse porta-chocolate de EVA maravilhoso, gente, também tem o passo a passo aí E dentro dele, gente, eu coloquei um bis extra, tá bom gente? Olha que lindo que ficou e é muito econômico, porque dispensa o uso do zíper e também do velcro E dele, gente, eu fiz quatro unidades Também fiz essa linda lembrancinha, gente, olha isso, com biscoitinhos de ossinho, gente Olha que lindo que ficou e super econômico, tá bom? Bom gente, também tem vídeo aqui no canal, tá? Receitinha dos biscoitinhos e mostrando para vocês como que eu personalizei esse potinho aqui, tá bom? E desse potinho aqui eu fiz somente quatro unidades Bom gente, também fiz essa casinha, ó, com caixinha de leite Olha que linda, gente Eu fiz três unidades, uma casinha de cada cor, tá bom? Mas eu esqueci de trazer aqui para vocês verem, tá? E dentro dela, gente, eu não vou conseguir mostrar para vocês porque eu já colei aqui Mas eu coloquei um saquinho de amendoim, um de pilinque e duas balas, tá bom? Ela ficou bem recheadinha, gente E dessa daqui eu fiz três unidades E esse daqui, gente, é a caixinha ossinho, ó Deixei aberta para vocês verem Eu coloquei confete amarelo lá dentro, tá bom? E para ela não abrir, eu coloquei durex aqui nas duas pontinhas, tá bom? E essa daqui é assim mesmo, eu não fiz nada, tá bom, gente? E dessa caixinha aqui eu tenho seis unidades Também fiz, gente, esse cofrinho maravilhoso Olha que lindo, gente Peguei aquelas bolinhas de Natal Aqui na parte de trás é papel E aqui na parte da frente é corino Eu colei o corino em cima do papel Para ficar um pouquinho mais durinho Coloquei dentro da bolinha E colei no corino um 4 Olha que lindo, já aplica espelhado, gente Coloquei pompom aqui, ó Para dar sustentação na bolinha E personalizei assim, com o corino Coloquei a imagem deles aqui A parte de colocar as moedas está para baixo Olha que lindo que ficou E desse daqui eu tenho somente uma unidade Porque é só um bolinho que eu vou fazer para ele aqui em casa mesmo, tá bom, gente? Não é uma festona Gente, também fiz esse tubete aqui Lindo, gente Muito lindo Tem vídeo lá no meu Instagram Ensinando, mostrando para vocês Fazer como eu fiz esse tubete aqui Que é muito legal, gente Eu imprimi O farol, tá? E eu cortei Então essa parte do meio aqui do farol Eu descartei e colei assim E coloquei o rider aqui do lado Olha que lindo que ficou E dentro dele eu coloquei Confete amarelo também, tá bom, gente? E eu tenho 4 unidades desse tubete Também fiz essa caixinha aqui, gente Que eu comprei na lojinha de R$1,00 Essa caixinha, ó Coloquei um adesivo O logo com o nome do Davi E esse lacinho aqui para dar um charme Olha que lindo que ficou, gente E aqui dentro dessa caixinha Eu coloquei um saquinho Com um ossinho de chocolate que eu fiz, tá? Coloquei bala Coloquei pirulito e chiclete, tá bom? Ah! E dessa caixinha aqui eu tenho 3 unidades Também fiz esse cofre maravilhoso aqui, gente Olha que lindo, ele é um cofre, ó Olha que lindo Coloquei pelúcia no meu cofre Coloquei a imagem deles Fiz esse laço Coloquei estraz aqui E o logo com o nome do Davi 4 anos, gente Olha que lindo que ficou E desse cofre aqui eu também tenho 1 unidade Gente, fiz essa caixinha maravilhosa Olha que linda que ficou, gente É um D, gente De MDF que eu comprei na lojinha de R$1,00 E essa caixinha também eu comprei na lojinha de R$1,00, tá bom? Revesti o D com EVA com glitter E depois eu dei acabamento com pompom A parte de trás também eu coloquei EVA, tá? E na tampa da caixinha eu coloquei um corino A imagem deles aqui O farol que eu comprei lá daqui pra ali Olha que lindo, gente Coloquei essa fita quadriculada aqui Essa passanamaria aqui Coloquei os pezinhos E pra dar um charme Eu recortei um ossinho e fiz aqui na nossa caixinha Olha que lindo E dentro da nossa caixinha Eu coloquei Jujuba Coloquei Um bis Uma bala A balinha da patrulha canina E também coloquei Uma barrinha E dessa daqui, gente Vai ser pras vovós Então Dessa caixinha aqui Eu tenho duas unidades Também fiz, gente Essa caixinha maravilhosa Aqui com painel de CD Que eu aprendi lá no canal da Ellen Gente, olha que lindo Gente, na parte de trás Eu coloquei EVA Tô usando dois CDs Pra poder tá fazendo Na parte da frente Eu usei aquela fita quadriculada Tá bom? Usei o aplique espelhado Que eu comprei lá no daqui pra ali E aqui Pra sustentar Gente, é dois palitos De sorvete Um colado no outro Aí eu dei acabamento Com a passanamaria amarela Na tampa, gente Eu coloquei pompom E aqui Pra não aparecer a caixinha Que eu não pintei Eu coloquei fita de cetim por baixo E em cima eu coloquei pompom Desculpa, gente Aqui é pelúcia Tá? E aqui na parte de baixo Eu coloquei a fita Quadriculada igual a outra Coloquei a passanamaria E os pezinhos Tá, gente? E dentro dela tem a mesma coisa Tá? E dessa caixinha aqui Eu tenho uma unidade Gente, eu também fiz Essa linda lembrancinha aqui Pra dar pras crianças É um saquinho surpresa Né, gente? Olha que legal Que ficou Tá? Também tem vídeo aqui no canal Mostrando pra vocês Como que eu fiz O que eu coloquei Aqui dentro Em detalhes Tá bom, gente? E dessa lembrancinha aqui É como uma sacolinha surpresa Né, gente? Eu fiz quatro unidades Porque eu vou ter apenas Quatro crianças Tá? E por último, gente Mas não menos importante É a lembrancinha, gente Olha que linda Que ficou essa lembrancinha, gente Eu tive a ideia De fazer essa lembrancinha Por tudo isso Que a gente está vivendo, né? Pra poder estar Incentivando as crianças A lavar as mãos É... Usar o álcool em gel E quando sair com a mamãe Usar a máscara, né, gente? Porque tem... Quem tem criança Do tamanho do Davi Sabe que é muito difícil Eles não entendem Então... É... Com facilidade Igual a gente, né? Então eu fiz Uma arte Escrevi lá Que é muito importante Lavar as mãos Usar o álcool em gel Usar as máscaras Aí também tem vídeo Aqui no canal Como eu fiz Essa lembrancinha, tá? Eu fiz sabonete, gente Eu fiz esse... Essa bisnaguinha aqui Com álcool em gel dentro Aí eu mandei fazer Uma máscara, tá bom? Bom, eu mandei fazer Três máscaras, né? Porque eu fiz Três lembrancinhas Dessas daqui Tá bom, gente? Porque uma criança É minha filha Que ela é bem grande Ela não queria Usar uma máscara assim Então eu fiz Só pros três pequenininhos, tá? E eu fiz Três unidades Desse daqui, tá bom? Bom, gente O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês Tenham gostado E tenha ajudado vocês Aí nas suas festinhas Um super beijo E até o próximo vídeo Ah, e se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Tá bom? Um super beijo Tchau 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 Tchau